Senhoras e senhores, boa noite, que Jesus nos abençoe, dia 17 de abril de 1857, fico imaginando como estavam as emoções e a mente de Allan Kardec, estavam algumas horas de trazer à humanidade o Livro dos Espíritos, iniciando assim a Era do Espírito, ele havia combinado com o Senhor Danty, o dono da livraria, que ele iria expor o Livro dos Espíritos em sua livraria, mas aconteceu que o Senhor Danty resolveu desencarnar, e o seu filho foi contra o acordo que Allan Kardec tinha feito com o pai, mas a sua mãe, esposa do Senhor Danty, sempre as mulheres, resolveu arcar, resolveu fazer o acordo, cumprir como um acordo que Allan Kardec havia feito com o Senhor Danty, e graças a Melanie, sua esposa, o Livro foi exposto. Mas eu fico imaginando como foi a noite, no dia 17 de abril de 1857, havia pouco mais de dois anos, que Allan Kardec, a convite do Senhor Carlos T, começou a frequentar as reuniões das surpresas girantes, e ele percebeu que as pessoas faziam perguntas banais, perguntas fúteis, e ele então resolveu fazer uma pergunta inteligente, e para essa pergunta inteligente, ele teve uma resposta inteligente, e então, com a sua didática de professor, que ele já trazia, ele resolveu então, começou a se interessar pelas mesas falantes, ou mesas girantes, e começou todo o seu estudo, foi nesse mesmo dia 17, à noite, que ele recordou-se de uma mensagem do Espírito de Verdade, pela senhora Jafé, a médium Rússia de Jafé, e a mensagem do Espírito de Verdade dizia, És tu, professor Rivaio, quem deverá tirar o machado da árvore, para derrubá-la, para que possamos construir uma coisa nova, e para isso, será necessário enfrentar muitas batalhas, e foi essa batalha, que o professor Rivaio entrou, toda a sua vida, de acadêmico, estava agora num livro, que iria modificar toda a humanidade, porquê? Porque é um livro, que não foi escrito por ele, mas é um livro, que fora escrito por aqueles, que o Espírito de Verdade convidou, para que todas as questões, fossem devidamente elaboradas, e nessa turma do Espírito de Verdade, nessa equipe, nós sabemos que tinha os encarnados, e os desencarnados, tanto que foi necessário, para o livro dos Espíritos, as médiums, de 12, 14 anos, as irmãs Boudin, Rússia Língia Fé, de 16 anos, que não eram capazes, conscientemente, de dar aquelas respostas, mas, quando chegamos a Gênesis, já não era necessário provar mais nada, por isso, que nós vemos Camille Flammarion, o grande astrônomo, de sua época, psicografar a parte de uranografia, de Galileu Galilei, então, as pessoas podiam dizer, mas um astrônomo, psicografando, mensagem sobre astronomia, é fraude, mas, que fraude é essa? Que começou com as meninas, lá atrás, então, eu fico imaginando, se ele conseguiu dormir, naquela noite, no dia 17 de junho, 17 de abril, de 1857, dando um salto, eu vejo a importância do livro espírita, em minha vida, porque existem alguns livros, que nos perseguem, me tornei espírita, ou nasci, em família de berço espírita, e, uma das primeiras recordações, que eu tenho, é de estar na porta, de uma sala, no centro espírita, que meu pai frequentava, e eles estavam estudando uma obra, o nosso lar, e havia uma pessoa lá, que só falava de morte, a morte, a morte, a morte, a morte, eu fiquei tão atemorizado com aquilo, como que meu pai ia tirar um tempo, só para falar sobre a morte, fiquei assustadíssimo, e me marcou na mente, que a pessoa que estava falando, contou uma história, que quando o pai dele, tornou-se espírita, só falava de morte, e ele ficava com tanto medo, que saia da sala, então, me marcou, que o mesmo medo, que aquela pessoa teve, quando criança, eu estava tendo, não consegui entender, depois que eu cresci, eu finalmente entendi, que o espiritismo, matou a morte, por isso, que nós sempre falamos, que quando nos tornamos espíritas, fatos, é, interessantes acontecem, por exemplo, todo mundo falava do livro Paulo Estevam, todo mundo, então eu falei, vou ler, Paulo Estevam, comprei o livro, li o primeiro capítulo, e desisti, um monte de sofrimento, para uma família, já necessitada, o livro ficou lá quieto, passou um tempo, ele olhando para mim, e não vou ler, por quê? A história vai melhorar, li o primeiro, e o segundo capítulo, e o sofrimento piora, abandonei o livro, que espírito é esse, que vem escrevendo um romance, só fala de tragédia, era o primeiro romance espírita, que eu lia, então, nós sabemos, que todo livro espírita, tem dois finais, ou a pessoa reencarna, ou ela desencarna, mas, o problema que vai acontecer, nesse meio tempo, encostei o livro, passado alguns meses, o livro me olhava ainda, e eu falei, agora, não é possível, que esse sofrimento, vai continuar, e piorou, abandonei o livro, abandonei, falei, não quero, deixei um recadinho, deixei no metrô, e nunca mais vi o livro, até que no ano seguinte, eu recebi um livro de aniversário, de uma amiga, de Salvador, que era o livro, Paulo e Estevam, aí, eu não tive como não ler, e o que me chamou mais a atenção, foi como Jesus, chegou até Paulo, pela primeira vez, nós vamos encontrar Paulo, na estrada de Damasco, completamente perdido, nos pensamentos, qualquer lugar, que ele se dirigisse, Jesus estava cercando-o, antes de ir a Damasco, o amor de sua vida, como vê maiúsculo, da vida eterna, não da vida terrestre, havia se tornado espírito, porquê? 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 Saulo havia terminado o noivado, porque ela era a irmã de Estevam, um spoiler aqui, para quem não leu o livro, mas, e ele não aumentou aquilo, terminou o noivado, e antes dele apedrejar Estevam, depois do apedrejamento, quando a irmã reconhece o irmão, que está lá, ele olha para Paulo, para a irmã e diz, não tem um salvo inimigo, tem nele um verdadeiro irmão, defendeu Moisés como ninguém, mas, quando conhece Jesus, falou-a de maneira mais impressionante, voltamos um pouco na história, quando Saulo resolve prender os apóstolos, e ele descobre, que Gamaliel, o sub-sacerdote do Sinédrio, a quem ele iria substituir, o seu professor, estava lendo os pergaminos do Jesus, e aquilo foi demais para a cabeça dele, damos um passo atrás na história, pela primeira vez, Saulo vai à casa do caminho, e quando ele entra na casa do caminho, vem para fazer a palestra, Estevam, Pedro e João, e quando ele abre um pergaminho, um inscrito, estava lá o primeiro ponto de Saulo com Jesus, através de uma anotação, de um pequeno livro, que eram pergaminhos na época, Vá, entre as ovelhas da casa do Israel, e ide e pregai, pregai, chegai dizendo, é chegado o Reino dos Céus, a primeira, o primeiro encontro de Saulo com Jesus, ide e pregai, e ele não percebeu, que Jesus já estava conversando com ele, sobre qual seria a sua tarefa, mas é tudo tão bem orquestrado nesse livro, que se nós tirarmos um pouco, e formos olhar para a doutrina espírita, eu me recordo do nosso lar, pela primeira vez, quando eu li, eu tinha 12 anos de idade, e então, André Luiz desencarna, todos teremos que desencarnar, mas ele tinha adquirido alguns hábitos, nada saudáveis para a sua vida, e ele se tornou refém desses hábitos, e desencarnou, como muito de nós, temos hábitos, muitas vezes saudáveis, ou não, quando acordou no plano espiritual, estava no local, que a sua mente, o seu estado moral, podia levar, que era o umbral, como muitos de nós, iremos chegar, se dermos sorte, vamos para o nosso lar, mas, se entrarmos nas discussões, disso ou daquilo, entrarmos nesse problema, que o mundo enfrenta, é tão grande, ao invés de olharmos para nós, para dentro de nossa própria casa, e fazermos algo, para somar o mundo, e não para somar mais desgraça, então, quando ele acordou, ele ficou blasfemando, ficou xingando, como muitos de nós, e então, ele foi ajudado, como muitos de nós, já fomos ou seremos, quando despertou, qual foi a primeira coisa que ele fez? Cadê a minha família? Queria a notícia da família? Porque ele havia sido um médico, então, ele tinha que ter acesso à família, o orgulho que ele carregava, como muitos de nós, tanto que, se tornou célebre, aquela cena do filme nosso lar, a água da paz, ele vai falar, tome água, vai falar, tome mais água, e eu tenho três filhos, na idade madura, de três, cinco e oito anos, então, não tem discussão, então, quando começa, a água da paz, mas, a água da paz, a água, não tem até um filtro, porque antes era um filtro de barro, não vencia a quantidade de água, que tinha que dar para a criançada, mas, tudo isso que André Luiz passou, nós já passamos, ou, talvez, vamos passar, o nosso lar, foi um livro, divisor de águas, porque, muitas pessoas, que têm contato com este livro, hoje, não sabem, como foi difícil, para a Federação Espírita Brasileira, lançar o livro, porque, era o primeiro livro, que falava sobre cidade, não lembra, tanto é, que, o Chico, falou para André Luiz, olha, o senhor está me dando informação, que não existe, e, André Luiz, levou o Chico, levou o Chico, até o nosso lar, e, diz a história, que ele apalpava as paredes, que ele via, se era tudo real, então, se, para ele, que era um médium, era difícil, imagina, para as pessoas, que não tinham, a sensibilidade dele, mas, foi, finalmente, que o livro, foi aceito, foi lançado, e, dividiu, o Espiritismo, o livro, na sombra, o livro, Paulo Estevam, foi escrito, por Emmanuel, por uma vontade, que Chico tinha, de psicografar, romances, porque, ele havia lido, os romances, de Dona Zildagama, o primeiro livro, de Dona Zildagama, na sombra, e na luz, é um livro, incrível, que, obviamente, começa, com alguém, desencarnando, e, termina, com alguém, reencarnando, mas, nesse, meio tempo, os personagens, um personagem, vai fazer um duelo, e, ele, deixa-se matar, ele, é tratado, como, suicida, porque, ele, já, foi, com a ideia, de, se, deixado, matar, então, ele, é, levado, a um lugar, de, perturbação, o Espírito, Vitor, não, narra, para, onde, vai, apenas, um lugar, de, perturbação, e, que, depois, o Espírito, é, levado, a, um, outro, lugar, um, outro, planeta, para, que, ele, pudesse, ter, contato, com, o, nome, de, Deus, e, fazer, crescer, aquela, semente, do, amor, nele, que, ele, havia, esquecido, são, as, únicas, informações, no, plano, espiritual, não, há, mais, informações, além, disso, nos, livros, subsequentes, do nosso, lar, nós, começamos, a, ver, um, pouco, mais, de, informação, de, Vitor, o, outro, livro, que, me, tocou, demais, que, acho, que, tocou, a, todos, aqui, é, o livro, boa, nova, eu, sempre, questionei, os, apóstolos, por, que, que, Jesus, Judas, traiu, Jesus, o, que, que, ele, ia, ganhar, aqui, será, que, Pedro, tinha, essas, dúvidas, infantis, será, que, os, apóstolos, brigavam, para, saber, quem, seria, o, primeiro, não, é, possível, que, a, vida, de, Jesus, fosse, resumida, em, apenas, quatro, livros, e, graças, a, Deus, depois, de, escrever, muito, através, de, Chico, Humberto de Campos, aprende, com, emana, que, agora, seria, a, hora, de, escrever, mas, escrever, com, proveito, escrever, bem, e, sai, a, obra, boa, nova, que, mostra, a, infantilidade, dos, apóstolos, que, mostra, a, imperfeição, dos, apóstolos, que, mostra, o, amor, de, Jesus, de, uma, forma, inacreditável, que, conta, a, vida, da, mãe, de, Jesus, que, nos, leva, das, lágrimas, fazer, um, parênteses, eu, morava, em, Santo André, e, trabalhava, na, Barra Funda, então, eu, sempre, pegava, o, trem, e, eu, usava, esse, espaço, para, ver, como, era, muito, ignorante, eu, não, sabia, que, salvo, encontrava, Jesus, nas, portas, de, Damasco, quando, aconteceu, aquilo, comecei, a, chorar, no, trem, que, as, pessoas, se, preocuparam, e, quando, eu, li, o, livro, Boa Nova, que, eu, li, a, história, da, mãe, de, Jesus, a, mesma, coisa, tive, que, sentar, para, me, acalmar, porque, essas, informações, informações, são, tão, ricas, e, somente, histórias, verdadeiras, são, capazes, de, nos, tocar, assim, por, isso, que, o, livro, espírita, ele, tem, uma, função, muito, além, dos, ensinamentos, podemos, desdobrar, toda, obra, de, André Luiz, ciência, medicina, filosofia, história, história, e, as, informações, do, espiritismo, mas, alguns, livros, também, servem, para, despertar, aquilo, que, está, adormecido, em nós, que, é, o, amor, que, é, a, fragilidade, o, chorar, deixar-se, emocionar, pelo, livro, no, livro, na, sombra, e, na, luz, o, rapaz, ele, é, tão, mal, mas, ele, é, tão, mal, que, eu, desejei, que, ele, morresse, e, eu, estava, lendo, esse, livro, no, trem, e, eu, comecei, a, ver, o, rapaz, reencarnou, mas, ele, teve, uma, vida, tão, sofrida, tão, sofrida, que, o, capítulo, terminava, assim, e, aí, o, seu, pai, que, era, a, única, pessoa, patólica, é, conversava, sem poucos, homens, eu, passei, o, dia, inteiro, muito, triste, porque, ele, perdeu, o, pai, quando, eu, voltei, às, seis, horas, da, tarde, no, trem, eu, abri, no, dia, seguinte, quando, o, pai, e, filho, acordavam, ele, tinha, só, dormido, o, pai, eu, que, matei, ele, no, livro, nas, moragens, do, pecado, de, Nuno, e, Damaral, Pereira, existe, uma, personagem, muito, má, também, que, quem, leu, esse, livro, e, não, matou, essa, personagem, de, todos, os, jeitos, possíveis, mas, nas, outros, livros, que, seguem, nas, moragens, do, pecado, nós, vemos, toda, a, dor, que, essa, personagem, juntou, para, sua, bagagem, de, dores, e, que, futuramente, com, certeza, conseguiu, depurá-lo, o, livro, voltei, talvez, o, livro, mais, importante, de, Chico, te abriu, quando, eu, me, tornei, espírito, eu, falei, agora, eu, já posso morrer, porque, eu, já, sei, o, que, vai acontecer, todos, lembram, aqui, da, novela, A, viagem, e, o, céu, da, novela, A, viagem, era, muito, parado, para, minha, cabeça, de, criança, mas, as, pessoas, não, fazem, nada, só, ficam, andando, de um lado, para o outro, deitando, nessas, caminhas, que, não, devem ser, confortáveis, então, voltei, e, abri, o, meu, leque, de, pessoa, ignorante, ser, espírita, não, significa, saber, despertar, no, plano, espiritual, ser, espírita, significa, que, as, suas, informações, que, quanto, mais, lhe, for, dado, mais, lhe, será, cobrado, e, para, quem, não, sabe, o, personagem, irmão, Jacó, foi, uma, pessoa, muito, ativa, na, Federação Espírita, Brasileira, e, mesmo, ele, que, havia, sido, uma, pessoa, muito, boa, sofreu, muito, para, se, adaptar, sofreu, moralmente, porque, ele, se, questionava, de, tudo, que, havia, acontecido, e, até, engraçado, no, momento, no, livro, quando, ele, fala, que, ele, chega, no, lugar, e, quer, escrever, quer, mandar, uma, mensagem, para, família, e, chega, ao, guia, espiritual, do, médium, e, diz, não, através, do, meu, médium, não, vá, estudar, vá, saber, o, que, escrever, e, depois, você, volte, aqui, fechando, tudo, isso, dá, para, ver, que, o, espírito, que, dá, uma, bronca, no, irmão, Jacó, é, mano, e, o, médium, é, Chico, Chameira, então, nós, vemos, no, pequeno, parágrafo, o, selo, que, o, guia, espiritual, tem, pelo, médium, o, livro, eu, voltei, também, na, como, conseguir, a, nossa, luz, o, irmão, Jacó, fica, indignado, porque, uma, professora, que, ele, é, desencarnado, tinha, uma, luz, própria, dela, e, ele, não, será, que, nós, em, algum, momento, da, nossa, vida, não, pensamos, assim, eu, sou, espírito, eu, posso, morrer, porque, eu, já, vou, acordar, no, nosso, lar, novamente, com, muita, sorte, nós, vamos, acordar, no, nosso, lar, porquê, porque, nós, temos, uma, vasta, gama, de, informações, quanto, dessas, informações, nós, colocamos, em, parte, a, história, do, espiritismo, ela, tão, perfeita, que, tudo, é, guiado, o, livro, voltei, vem, um, momento, para, despertar, o, espírita, e, tirar, dele, a, o, achismo, de, que, já, tenho, garantido, o, meu, lugar, no, reino, dos céus, e, falar, do, livro, memórias, de, um, suicídio, o, livro, memórias, de, um, suicídio, estava pronto, no, ano, de, 1920, Dona Ivone, Domarão Pereira, levou, o, livro, até, a, Federação Espírita Brasileira, e, eles, disseram, nós, não, podemos, aceitar, os, manuscritos, só, aceitamos, os, livros, datilografados, datilografia, para, os, mais, jovens, era, um, computador, uma, folha, e, você, ia, imprimindo, letra, por, letra, e, ela, não, tinha, dinheiro, para, comprar, uma, máquina, de, datilografar, nem, as, folhas, que, ela, necessitava, então, ela, guardou, os, manuscritos, passaram, alguns, anos, e, ela, conseguiu, uma, máquina, de, escrever, datilografou, o livro, inteiro, e, voltou, a, Federação Espírita Brasileira, e, disse, que, eles, não, aceitavam, só, estavam, aceitando, livros, de, Chico Xavier, então, o nosso lar, já, havia, sido, lançado, quando, ela, volta, para, casa, é, necessário, dizer, que, dona, Ivone, da Maral Pereira, era, se, não, a, pessoa, mais, fiel, a, Adam Kardec, tudo, que, ela, falava, pautava, a, sua, vida, nas, informações, de, Alan Kardec, as, pessoas, chegavam, a, ela, pedindo, carta, dos, familiares, ela, disse, não, sou, médium, de, psicografar, de, psicografar, cartas, se, você, quer, isso, vá, Chico Xavier, mas, eu, posso, te, dar, um, conselho, porque, era, como, era, a, mediunidade, dela, quantos, médium, será, que, falaram, não, tudo, bem, eu, vou, dar, um, jeitinho, aqui, de, receber, alguém, como, nós, vimos, na, pandemia, explodiram, médiums, no, YouTube, recebendo, isso, isso, ou, aquilo, as, pessoas, passam, a, informação, e, só, aquelas, informações, na, 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 carta, médiums, que, espalham, pessoas, pela, o, salão, de, palestra, para, conversar, com, as, pessoas, ele, vai, receber, a, informação, por, ponto, a, que, ponto, chegamos, da, ignorância, da, mediunidade, então, é, por, isso, que, os, médiums, sérios, sabem, respeitar, a, vontade, dos, bons, espíritas, um, do, que, Dona Ivone, do Amaral, Pereira, volta, Leão, de, mim, aparece, para, ela, e, diz, vamos, corrigir, a, obra, mas, corrigir, o, que, o, autor, não, é, espírito, então, ele, não, se, utiliza, de, termos, espíritas, então, nós, temos, que, temos, corrigir, setenta, por cento, da, obra, foi, toda, corrigida, para, que, toda, terminologia, fosse, igual, para, toda, a, linguagem, espírita, como, já, estava, saindo, aí, então, o livro, estava, pronto, para, ser, lançado, por, que? porque, o livro, Memórias do Suicida, narra, cidades, do além, mostra, agrupamentos, que, funcionam, perfeitamente, com, transporte, com, casa, com, marcas, com, hospitais, com, médicos, com, televisões, para, ver, a, família, nós, não, estávamos, preparados, para, isso, era, necessário, que, viesse, um livro, antes, deles, do nosso lado, para, que, nós, nos, acostumássemos, a, saber, que, havia, cidade, no além, e, depois, veio, para, os, mensageiros, que, hoje, foi, apresentado, uma, reunião, com, direto, com, presidente, da, Federação Espírita Brasileira, e, vamos, começar, a, produzir, o livro, o filme, Nosso Lar 2, baseado, em, o mensageiro, começou, hoje, a, produção, do filme, então, em breve, teremos, mais, um, pouquinho, do Nosso Lar, para, assistimos, no segundo, e, também, existem, os livros, que, não são, psicografados, existem, os livros, que, são, baseados, em, estudos, vamos, recordar, da, professora, Terezinha, Oliveira, que, fez, todo, um, estudo, do, evangelho, de Jesus, e, pode, ser, a, inspiração, dos, bons, espíritos, porque, ela, escreveu, o livro, ela, quantas, pessoas, não, colocam, escrito, por, tal, espírito, e, não, foi, nada, quantos, de, nós, espíritas, não, aceitamos, um, livro, porque, não, é, psicografado, é, pesquisado, quantos, livros, de, Chico Xavier, as, pessoas, já, pegaram, desdobraram, o estudo, a, a, federação, médica, de, espírito, é, assim, se chama, AME, as, associação, médico, espírita, do Brasil, fez, faz um estudo, em torno, da obra, de André Luiz, inacreditável, nos, anos, 40, André Luiz, falou, da, plasticidade, cerebral, que, só, foi provada, nos, anos, 90, o que, é plasticidade, cerebral, é que o cérebro, se adapta, às mudanças, no corpo, então, o macaco, tinha os cinco dedos, e, o mapa cerebral, referente aos cinco dedos, estava lá, separadinho, então, os médicos, costuraram os dedos, o mapa cerebral, mudou, começou a ler os dedos, como se fosse um, então, ele tinha apenas, três mapas, cerebrais, então, eles tiraram, os pontos, e o mapa cerebral, mudou, foi por conta, dessa pesquisa, que a ciência, começou a aceitar, a plasticidade cerebral, que André Luiz, disse na década de 40, quantas pesquisas, existem, em torno de outros livros, então, nós temos que saber, que o livro espírita, serve para muitas coisas, do que nós, estamos, nesse ponto, vamos abrir um livro, e vamos ler, gostaria de narrar, aqui, como estamos falando, do livro, Memórias do Suicida, uma história, do livro, Palavras do Alvorecer, de Amália, Domingos Sobeta, com a minha emoção, porque, uma mulher dessa, que escreve, de uma maneira, tão bonita, como é que eu vou chegar perto, mas, vou tentar, a Amália diz, que ela ajudava muito, uma senhora, mas, ela diz, que cada dia, parece que cada dia, surgia, para dar, um soco, de dor, na nossa mulher, de tanto, que ela sofria, então, Dona Amália, procura, essa mulher, chamada Joana, e diz o seguinte, Joana, como é que você, aguenta viver, como é, que você suporta, cada dia, mais dores, e você está, sempre sofrindo, ah, mas é o amor, mas, que amor, ao amor, do meu marido, e, sabe, Dona Amália, dizem, que se o amor morrer, a poesia desaparecerá, mas, eu digo, que enquanto, duas almas, se amarem, verdadeiramente, a poesia, sempre existia, quando, nós nos conhecemos, ele fazia, de tudo comigo, não deixava, eu fazer, nada, de esforço, que pudesse, me machucar, onde eu ia, ele ia junto, ele me respeitava, primeiro, ficamos, enamorados, e ele, conversava, me respeitava, e tudo, e nos casamos, ah, se, enamorada, eu era uma mulher feliz, casada, eu fui muito, mais feliz, e ele, todos os dias, acordava, e quando, não tínhamos comida, ele cortava, um pedaço de pão, me dava maior, e o menor, ele dizia, vou comer, porque meu corte físico, é melhor do que o seu, então, eu não preciso, de todas as comidas, quando voltava a comida, ele dizia, meu amor, tem a época de beber, de comer, e de jejuar, então, eu vou jejuar, para que você, possa comer, e então, vieram, os nossos, seis filhos, os seis filhos, eram o amor, da vida dele, mas eu, continuei sendo, o primeiro amor, tudo, ele, me abraçava, as crianças, choravam, ele ia, tendia, porque, ele dizia, todas as vezes, que eu estava cansado, ou triste, que os anjos, não nasceram, para, entristecer-se, ou para chorar, que os anjos, vieram à terra, para iluminar, a vida das pessoas, que estão, ao nosso lado, então, ele dizia, você é o meu anjo, então, você vai, você ilumina, a minha vida, mas, na verdade, era ele, que me iluminava, a senhora, sabe, uma das noites, quando estávamos, passando muita dificuldade, ele foi, quietinho, ao quarto vazio, e, em cima, tudo, tirou a vida, de uma maneira, silenciosa, para não nos acordar, até aí, ele cuidou de mim, e, eu não sabia, o que fazer, meu filho, mais velho, me abandonou, um dos meus filhos, depois morreu, e, minha filha, me traiu, eu não tinha dinheiro, para parar, em nenhuma casa, eu só tinha dinheiro, para pagar, o primeiro mês de aluguel, depois, nós éramos despejados, e, eu sempre, fiquei, com uma das últimas, frases, suas na cabeça, se eu morrer, não case com ninguém, porque, você é o amor, da minha vida, e, eu irei te acompanhar, para todo o sempre, mas, as dores, foram demais, numa noite, quando meus filhos, estavam dormindo, eu deixei a janela aberta, minha filha, mais nova, se não, aconchegou, o meu peito, fazia carinho, nos meus olhos, dorme, mamãezinha, dorme, para descansar, e, era do meu, antes que eu, eu levantei, e beijei, todos os meus filhos, todos os meus filhos, por pensamento, para nos acordar, os meus, as pessoas, para as quais, eu devia, iam apenas, lamentar a minha morte, e meus filhos, seriam, entregues, alguém que poderia, cuidar deles, eu então, subi uma pequena escada, a janela aberta, eu olhei, os seis andares, para baixo, pôs o pé para fora, naquele instante, uma mão, segurou meu braço, e me puxou, eu olhei para trás, era o meu marido, de alguma forma, deformado, e ele disse, não faça isso, você não encontrará a morte, você não mora, eu lhe avisei, que você é o amor, da minha vida, e todos os dias, eu estarei com você, te protegendo, e te alimentando, com o meu amor, e foi nesse instante, que eu me tornei espiritista, porque todas as vezes, quando eu vou dormir, eu digo, espírito, e ele diz, estou aqui, te amo, então, nós vemos, essa pequena história, de Amália Domingos, souber, desse livro, que me foi presenteado, no dia 20 de junho, se não me engano, no ano de 2015, pelo nosso querido, Francisco Galvez, o qual hoje, eu trago essa história, homenageando, porque foi o espiritismo, quem uniu a nossa vida, foi em Uberaba, quando fomos gravar, o programa, de Dona Lenda, Vida Além da Vida, na casa de Chico Xavier, no Centro Espírita da Prece, e quando fomos embora, estava, o senhor Oceano Vera de Mello, Sônia Marçaioli de Mello, a sua esposa, Bruno Martins, que trabalhava comigo, Dona Lenda, e o senhor Galvez, e foi nesse dia, que ele me fez, o primeiro convite, para vir falar aqui, no meu amor, então, eu vejo, como o espiritismo é perfeito, a minha vinda aqui, a vinda de todos vocês aqui, iniciou, no dia 18 de abril, de 1857, quando Allan Kardec, levantou-se, trocou-se, e a sua esposa, ao seu lado, a esposa, que abriu mão, de tudo, para apoiar o marido, nessa empreitada, foi no dia 18 de abril, de 1857, na galeria, do Orleãs, uma passagem, transversal, na livraria, da Antigo, que a esposa, do senhor, da Antigo, havia, contribuído, e colocado, o livro dos espíritos, que chegou, pela primeira vez, com 151 perguntas, e Allan Kardec, da maneira, ideal, não perguntando, quem, o que, como, é Deus, mas, que é Deus, Deus, é a causa, suprema, é o primeiro, de tudo, e na pergunta 38, que é o Espírito, é o princípio, inteligente, então, se Deus, é a inteligência, suprema, e o Espírito, é o princípio, inteligente, nós sim, somos criados, a imagem, e semelhança, de Deus, foi nesse ano, de 1857, no Palais Royale, um espaço, que fica, entre o teatro, de ópera, e o Louvre, foi no mesmo lugar, onde Camille de Moland, foi elevado, numa cadeira, e aquele menino, Gago, quando falava, com a multidão, parava, de falar, com a gaguez, foi aí, nesse mesmo lugar, que iniciou, a revolução, francesa, dias, anos depois, nós vemos, a equipe, do Consolador, materializando, tudo, o projeto, que Jesus tinha, desde, dois mil anos, que eu, rogarei ao meu Pai, para lhes, enviar o Consolador, assim, como o livro, Memórias do Suicida, teve que esperar, a chegada, do livro, nosso pai, o Espiritismo, também, teve que esperar, dois mil anos, para, que nós, pudéssemos, amadurecer, moralmente, então, a minha mensagem, para todos, aqui é de gratidão, porque, se eu estou aqui, é por conta, daquele, 18 de abril, de 1857, que hoje, completamos, 165 anos, a todos, os amigos, que o Espiritismo, me apresentou, eu sou grato, não tenho como, conferir palavras, todo o bem, que eles me fizeram, e eu espero, ter feito bem, a eles, também, Allan Kardec, o que dizer, que ele, abriu mão, de uma vida, farta de dinheiro, que poderia, ficar tranquilo, abrir mão, de tudo, e com a didática, dele, ele, se viu em frente, até o dia, 2 de abril, de 1869, quando, desencarnou, vítima, de um aneurismo, então, Allan Kardec, todas as obras, citadas hoje, partiram, da base, e a base, do Espiritismo, é Allan Kardec, não existe, Espiritismo, Kardecismo, Espiritismo, é a ciência, que estuda, o Espírito, se falarmos, Kardecismo, seria a ciência, que estuda, Kardec, por isso, que ele, deu, o nome, para a doutrina, de doutrina, dos Espíritos, não pertencem a eles, e o Espiritismo, triunfará, com os homens, sem os homens, ou apesar dos homens, cabe a nós, fazermos a nossa parte, o professor de Lyon, o mestre, de Lyon, deixou a base, para nós, se termos, alguma dúvida, em um livro, corramos a base, que deverá ser, sempre, Allan Kardec, então, por esses, 165 anos, fica aqui, com o meu, muito obrigado, ao mestre de Lyon, e, a minha gratidão infinita, Jesus, que soube guiar, todos os Espíritos, encarnados, e desencarnados, que compuseram, toda a base, que estruturou, o pilar, onde nós estamos, pisando hoje, muito obrigado, mestre amado, com o consolo, e o amado, a doutrina, dos Espíritos, a casa espírita, que não pode, oferecer, mais do que, o conhecimento, doutrinário, ela realmente, ela fica, progênita, sentimos, nesta noite, através da palavra, do nosso, companheiro querido, o quanto, pode fazer, a doutrina espírita, pelo ser humano, e sentimos, também, a responsabilidade, a responsabilidade, de falar, e de fazer, quantas vezes, uma criatura, que fala, na morte, só aceita, realmente, quando parte, um ente querido, mas, como nos diz, a doutrina espírita, o amor verdadeiro, o amor verdadeiro, é aquele, que sabe, realmente, amar, através, do tempo, da ocasião, do momento, da situação, e é por isso, Senhor, que nós, agradecemos, hoje e sempre, ser espírita, e através, do conhecimento, da doutrina, o exemplo, de que, todos estes, nossos irmãos, que desencarnaram antes, nos deram, Senhor Jesus, se conosco, para que possamos, desencarnar, melhores, do que fomos ontem, e possamos, ainda, fazer, algo mais, por nosso semelhante, Amém, Mestre Jesus, nós, te agradecemos, as bênçãos, de ter a casa, que nos conforma, os companheiros, que nos alimentam, e a doutrina, que nos mostra, o rumo, e a pússola, do profundo, Sê conosco, Mestre, hoje e sempre.